Deve início no dia 2 de março e vai até 30 de abril o prazo para entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2015, ano base 2014. De acordo com a Receita Federal, cerca de 27 milhões e meio de contribuintes devem prestar contas ao fisco neste ano. Precisa declarar quem teve rendimentos a partir de R$ 26.816,55 no ano passado. Quem passar do prazo vai ter que pagar multa. Saiba mais em receita.fazenda.gov.br